E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Amigos e irmãos da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade a esse estudo, aliás, a gente vai começar hoje o estudo da obra Mecanismos da Mediunidade no primeiro capítulo. É que nós aproveitamos sempre para trazer tintim por tintim, né? Então, trouxemos os recortes que a André Luiz fez de algumas, do registro de Allan Kardec. Estudamos a página Mediunidade, que foi trazida por Emmanuel. E estudamos a página Ante Mediunidade, que foi trazida pelo próprio André. Hoje, nós vamos entrar no primeiro capítulo. Capítulo 1, intitulado Ondas e Percepções. E ele, assim como no Evolução em Dois Mundos, ele vai tendo subtítulos. E o primeiro subtítulo é Agitação e Ondas. Em seguida, há esforços persistentes de muitos espíritos sábios encarnados no mundo e patrocinando a evolução. A inteligência do século XX compreende que a Terra é um magneto de gigantescas proporções, constituído de forças atômicas condicionadas e cercadas por essas mesmas forças em combinações multiformes, compondo o chamado campo eletromagnético, dessa concepção do planeta que a gente tem. E eu achei muito interessante. Graças aos esforços persistentes de muitos espíritos sábios. Então, não é à toa que a gente tem essa compreensão do nosso planeta Terra. Vamos dizer assim, não é gratuito. Há muito esforço para que o conhecimento chegue. E nem sempre a gente valoriza aproveitando, estudando, potencializando o fazer desse conhecimento. Quando eu falo fazer desse conhecimento, é a aplicação desse conhecimento. A gente aprendeu, a gente entende a Terra como esse campo é eletromagnético. É um campo eletromagnético. Então, o planeta é esse campo. Eu sou esse campo. Como é que eu trabalho com isso, gente? Como é que eu entendo isso na minha vida? Como é que eu vivo essa questão? Então, são pontos importantíssimos, interessantíssimos, que a gente muitas vezes deixa passar. Que a gente muitas vezes não reflete e fica só no arquivozinho da minha cultura, daquilo que eu sei, daquilo que eu acessei. Mas e a aplicabilidade? E, na verdade, é na aplicabilidade que está a homenagem, o respeito que a gente tem. Jesus não falou, nem todos aqueles que falam Senhor, Senhor entraram no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai de estar nos céus. Porque muitas vezes eu elogio. E eu falo, ah, o grande cientista ou o grande espírito trouxe tal ou qual conhecimento. Tudo bem. E aí eu acho que é pelo elogio que eu vou estar, assim, reverenciando esse companheiro. É claro, gente, que valorizar o esforço do outro é um trabalho até de lucidez. Mas a maior valorização está em fazer, em utilizar, porque com certeza esse conhecimento, essas descobertas, elas chegam para a nossa valorização da vida, para a gente viver melhor. Para nos aproximar do entendimento da lei de Deus. Esse é o grande objetivo. Então, ele continua a nos falar. Nesse reino de energias, em que a matéria concentrada estrutura o globo de nossa moradia, em que a matéria em expansão lhe forma o clima peculiar, a vida desenvolve agitação. E vamos pensar aqui em agitação como sinônimo de movimento? Vamos ver assim. E toda agitação produz ondas, diz-nos André Luiz. Uma frase que emitimos, ou um instrumento que vibra, criam ondas sonoras. Liqueemos o aquecedor e espalharemos ondas caloríficas. Acendamos a lâmpada e exteriorizaremos ondas luminosas. Toda inquietação se propaga em forma de ondas, através dos diferentes corpos da natureza. E aqui ele traz um conceito material que a gente vive. Não, eu posso até não acreditar, eu não acredito não. Mas eu estou falando agora, através das ondas, amigas, as ondas sonoras, já tem, ele está chegando, está propagando. E a entender essa forma de propagação, essa questão magnética de captação do som, é muito interessante. Aqui nós estamos no Brasil, para os amigos, para os ouvintes que estão em outros países, estamos no Brasil, estamos no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca. E a rádio de janeiro fica aqui no Brasil, na ilha do governador. E como é que as ondas passam da Tijuca para a ilha do governador? Ninguém começa a gritar daqui para lá, não. É uma captação. E por isso sempre é feito esse trabalho, para a melhoria dos equipamentos, para que o som chegue cada vez de forma melhor. A gente consegue até captar pela internet, a nossa rádio digital. Então, através do YouTube, a gente tem essa possibilidade de ver a programação, de quando não conseguimos acompanhar no horário, às vezes até desejamos rever algum programa dentro da nossa faixa de interesse. Então, gente, é para mostrar que todo movimento, a inquietação em termos de movimento, ele produz um efeito, ele produz uma onda. E por quê? Porque nós vivemos, nós somos compostos de fluido córmico universal, essa organização dos nossos corpos, tanto o corpo físico, quanto o corpo espiritual, é de fluido córmico universal, e à nossa volta, a gente vive mergulhado nesse mar de fluido. Então, qualquer movimentação nossa vai gerar um efeito, né? Se é através do som, é movimentação sonora, se é através da luz, é movimentação luminosa, né? Se é através da eletricidade, são as ondas elétricas, se é através do calor, as ondas caloríficas e assim por diante. E a gente pode até começar a parar, nesse momento, para pensar, nas ondas, quer dizer, as ondas como qualificação do fluido por um elemento, por uma característica qualquer. E aí a gente pode pensar como é que a nossa vontade está qualificando o fluido e que tipo de ondas nós estamos produzindo. E é interessante que ele diz, né? Toda inquietação se propaga em forma de ondas através dos diferentes corpos da natureza. Então, a gente já fica percebendo essa movimentação que ocorre ao nosso redor. Através dos pensamentos, sentimentos, palavras, né? Tudo isso é força. Essa ciência a gente tem. Mas será que a gente está tendo essa consciência? E aí ele continua nos falando. Tipos e definições. As ondas são avaliadas segundo o comprimento em que se expressam, dependendo desse comprimento do emissor em que se verifica a agitação. Se na vara, tangendo as águas de um lago, provocarão das pequenas, ao passo que a tora de madeira arrojada ao lençol líquido traçará ondas maiores. Um contrabaixo lançar laizar muito longas. Um flautim desferi-laizar muito curtas. As ondas ou oscilações eletromagnéticas são sempre da mesma substância. diferenciando, porém, na pauta do seu comprimento, comprimento ou distância que se segue do penacho ou crista de uma onda. É aquela parte mais alta. Quando a gente fala em crista da onda, vamos lembrar do surfista? É aquela parte mais alta da onda. Então, é chamado penasco, penasco ou crista de uma onda. A crista da onda é a seguinte, em vibrações mais ou menos rápidas, conforme a lei do ritmo em que se desidentifica a frequência diversa. O que é, no entanto, uma onda? E aí André Luiz vem nos falando. A falta de terminologia mais clara, Tiremos que uma onda é determinada a forma de ressurreição da energia por intermédio do elemento particular que a veicula ou estabelece. Partindo de semelhante princípio, entenderemos que a fonte primordial de qualquer irradiação é o átomo ou partes dele em agitação, despedindo raios ou ondas que se articulam de acordo com as oscilações que emite. Então, aqui é um estudo bem interessante, que a gente vê a física trazer a questão da onda. E para nós, que não somos físicos, não somos cientistas, a gente pode pensar nesse exemplo que ele dá de uma varinha quando agita uma superfície líquida, pode ser um lago ou pode ser até um balde ou alguma coisa assim, um tanque, uma piscina. E quando vai uma pedra ou uma tora num tamanho grande, a profundidade, vamos dizer assim, a intensidade que vai. E ele fala também, a gente pode até olhar a crista da onda, vamos lembrar do exemplo que a gente trouxe da onda do mar. E entre uma e outra, essa oscilação aí é que vai depender, é que vai depender de quê? Para todo esse entendimento do elemento particular, quer dizer, do átomo ou das partículas do átomo se articulando, se movimentando, se agitando entre si. Isso vai dar uma característica, o colorido, o que a gente chama, a particularidade. Então, queridos, estamos aqui pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro estudando a obra Mecanismo da Mediunidade. E hoje estamos iniciando esse estudo com o capítulo primeiro que o título dado por André Luiz é Ondas e Percepções. E ele vai trabalhando subtítulos. Agora vamos entrar no subtítulo Homem e Ondas. E ele coloca assim para a gente. Simplificando conceitos em torno da escala das ondas, recordemos que oscilando de maneira integral, sacudidos simplesmente nos elétrons de suas órbitas ou excitados apenas em seus núcleos, os átomos lançam de si ondas que produzem calor e som, luz e raios de gama através de inumeráveis combinações. Assim é que entre as ondas da corrente alternada para objetivos industriais, as ondas do rádio, as da luz e dos raios-x, tanto quanto as que definem os raios cósmicos e as que se superpõem além deles, não existe qualquer diferença de natureza, mas sim de frequência, considerado o modo que se exprime. Então, ondas sonoras, ondas caloríficas, ondas luminíferas, né? Ondas, qualquer onda, é onda, né? A gente até brinca, onda é onda. O que vai depender é o quê? É o modo, é a frequência da onda. E é essa frequência da onda que vai dar a forma de expressão, essa frequência. E a gente viu, né, a questão da frequência ligada ao quê? Ao comprimento, né? Ao comprimento, ondas curtas, ondas longas, não é isso? Ondas curtas, ondas longas, isso tudo é que vai dar a diferença, como ele fala aqui, né? Os tipos e as definições. E o homem, colocado nas faixas desse imenso domínio em que a matéria, quanto mais estudada, mais se revela qual feixe de forças em temporária associação, somente assinala as ondas que se lhe afinam com o modo de ser. e aqui novamente essa lei da afinidade funcionando, né? Essa lei da sintonia. A gente assinala as ondas que se afinam com o modo de ser. Isso é muito interessante que vai gerando em cada um de nós uma responsabilidade e uma autonomia. E eu posso pensar, qual é a onda que eu quero sintonizar no dia de hoje? Qual é a onda que eu quero sintonizar? Como está o meu modo de ser? E aí, nesse momento, queridos, a questão do autoconhecimento é fundamental. vamos até lembrar que estamos estudando a obra Mecanismos da Mediunidade. Então, esse conteúdo todo, esse suporte todo, essa base toda, é para a gente entender mediunidade. É para a gente compreender, estudar, mediunidade. se eu tenho tudo isso para entender, se eu tenho tudo isso para estudar, não é só um exercício intelectual, um armazenamento, um arquivamento de informações. É para a gente começar a pensar, analisar, como é o meu modo de ser. Hoje, pela manhã, nós refletimos um pouquinho acerca do egoísmo, do nosso egoísmo. Muitas vezes, aquilo que a gente chama de organização, querer as coisas no meu tempo, do meu jeito, é egoísmo. Que aí, muitas vezes, você não oferece espaço para o outro na sua vida, não é? Então, observa só, são facetas. E aí, a gente vai analisando determinados gestos, determinadas expressões, determinadas rotinas, na vida da gente, que caracterizam o nosso modo de ser. E a gente vai vendo. Aquilo que, às vezes, parece virtude, na verdade, está ali embutido, tem como base uma ação, um sentimento egoísta, um sentimento de orgulho, um sentimento de indiferença, seja lá o que for. E à medida que a gente vai analisando o nosso modo de ser, a gente vai conseguindo perceber as ondas que, com as quais nós sintonizamos, com as quais nós nos afinamos, quais são os tipos de associação que estamos trazendo para a nossa vida. E aí, André Luiz continua dizendo, temos o homem dessa maneira por viajante do cosmo, respirando no vastíssimo império de ondas que se comportam como massa e vice-versa, quer dizer, massas que se comportam como ondas, condicionado nas suas percepções à escala do progresso que já alcançou. Progresso esse que se mostra sempre acrescentado pelo patrimônio de experiência que se gradua no campo mental que lhe é característico. Enguzes as dimensões, revela o que a vida já lhe deu, ou o tempo de evolução, e aquilo que ele próprio já deu à vida, ou o tempo do esforço pessoal na construção do destino. Eu acho muito bonito isso, meus queridos. Essa parada para avaliar assim, o que a vida já me deu? E o que a vida já me deu é o meu tempo de evolução. Esses recursos que nos são trazidos e muitas vezes são ignorados na nossa existência, mas que compõem o ponto, o degrauzinho que nós chegamos até agora. Em termos de conhecimento, em termos de entendimento, em termos das inteligências múltiplas, da inteligência emocional, da inteligência social, da inteligência corporal, da inteligência dos vários setores, que a gente ao longo das reencarnações, a gente veio caminhando e veio acumulando, veio organizando. Então, a vida nos deu isso, que é a nossa evolução. a forma como nós lidamos com as bênçãos, com as dádivas da vida, é o nosso estágio evolutivo, é o tempo da evolução. Mas aí, André Luiz fala que a gente analisa também aquilo que eu já dei à vida. E o que que eu dei à vida? É o meu tempo de esforço pessoal na construção do destino. que em alguns momentos até esse meu esforço, esse meu tempo, ele foi dado de uma forma assim, inconsciente, pela própria força das coisas. Mas à medida que a gente vai tendo esse amadurecimento do senso moral, essa consciência da existência, a cada momento a gente vai se esforçando mais e mais na construção do nosso destino. Porque a gente sabe da meta e a gente já vai tendo recursos para perceber os instrumentos que são colocados ao nosso dispor e para perceber até, conceber até essa lei de Deus perfeita. E ele continua dizendo assim, para a valorização e enriquecimento do caminho que ele compete percorrer, recebe dessa mesma vida que o acalenta e a que deve servir o tesouro do cérebro por intermédio do qual exterioriza as ondas que lhe marcam a individualidade no conceito das forças universais e absorve aquelas com as quais pode entrar em sintonia, ampliando recursos do seu cabedal de conhecimento e das quais se deve aproveitar um aprimoramento intensivo de si mesmo no trabalho da própria sublimação. Então, ele vem dizendo que esse tempo de evolução é esse tempo de valorização e enriquecimento do caminho que compete percorrer. é interessante que ao longo do tempo nem sempre a gente valorizou o melhor. Nem sempre a gente enriqueceu o caminho que deveria percorrer, mas de qualquer maneira ficou a experiência. Ficou a experiência evolutiva, né? E a partir do momento que eu começo a ter esse tempo de esforço pessoal na construção do destino e começo a fazer isso de uma forma bem consciente, eu vou ampliar o recurso dos meus capitais de conhecimento, né? E eu vou aproveitar, assim ele diz aqui, no aprimoramento intensivo de si mesmo no trabalho da própria sublimação. E aí, queridos, a gente começa a entender porque é que certos espíritos eles são tão ágeis e tão hábeis no aproveitamento do tempo, no entendimento da dor, no serviço ao próximo, né? A gente fica analisando, por exemplo, uma presença de Jesus. Não teve um minuto perdido, não teve uma oportunidade jogada fora. Foi todo o seu tempo, o tempo de servir, o tempo de acalentar, o tempo de esclarecer, né? O tempo de fazer a vontade do Pai estar nos céus. Por quê? Porque a cada momento ele vai ampliando o recurso não só de conhecimento, mas dessa expansão que é o sentimento do amor. Então, amigos, a gente vai tendo essa avaliação como trabalhinho de casa no dia de hoje. Como está o meu tempo de evolução? Como eu estou avaliando aquilo que a vida me deu? Como eu estou utilizando aquilo que a vida me deu nesse momento? E como está o meu tempo de esforço pessoal na construção do destino? Como eu estou trabalhando os meus valores, os meus sentimentos, as minhas palavras, as minhas atitudes, através desse autoconhecimento, desse esforço contínuo, intensivo, como ele diz, de identificação com a lei de Deus, na absorção dessas ondas positivas que vão se afinar comigo de acordo com o meu modo de ser. Como o X é o meu modo de ser? Eu tenho consciência disso? Eu estou investindo meu tempo para pesquisar acerca da minha própria vida, do meu próprio jeitinho de ser. Aproveitemos, amigos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação Deusa Nogueira. A Rádio Rio de Janeiro 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 A Rádio Rio de Janeiro